Eu Tava Na Ponta Da Rua 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 São José também cantou Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é São Santador e eles São Santador e eles Quem mandou foi São José Quem mandou foi São José Deixem-me viver Deixem-me falar Deixem-me crescer Deixem-me organizar Deixem-me viver Deixem-me falar Deixem-me crescer Deixem-me organizar Quando eu vivia no sertão Aos pés de quem devia me mandar Deim-me a cala e dor nas minhas mãos A canga era pesada pra levar Deixem-me viver Deixem-me falar Deixem-me crescer Deixem-me organizar Deixem-me viver Deixem-me falar Deixem-me crescer Deixem-me organizar Aí apareceu pelo sertão Um monte que passou a cativar Tão belo Tão belo que ajuntou Tão belo que ajuntou o povo irmão Patrão e opressor não tinha lar Deixem-me viver Deixem-me viver Deixem-me falar Deixem-me crescer Deixem-me organizar Deixem-me viver, deixem-me falar, deixem-me crescer, deixem-me organizar Canudos outra vez vai florescer, a vida como um galho vai frondar A luta pela terra gera o pão, amores vão de novo começar Deixem-me viver, deixem-me falar, deixem-me crescer, deixem-me organizar Deixem-me viver, deixem-me falar, deixem-me crescer, deixem-me organizar Canudos espalhou pelo país, embora os tubarões queiram morder Deixem-me viver, deixem-me viver, deixem-me falar, deixem-me crescer, deixem-me organizar 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 Deixe-me doer, deixe-me falar Deixe-me, deixe-me, deixe-me organizar A CIDADE NO BRASIL Andando pelo sertão Sem temor vai em frente Antônio Penitente Pelos recantos Que o homem cercou Vai o velho guerreiro Nas entranhas do tempo Além do pecado Além do poder E do sofrimento Além do pecado Além do poder E do sofrimento Sacode, sacode, sacode o fole Sacode, 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 sacode o fole Pernante Anunciando Aponta o seu cajado Fala da vida Antônio dos retirantes O auá, sempre ilusente Risga no céu Antônio dos penitentes Paz, reú, é sussuara Nas serras do Belengó Macambira 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 É lua cheia Nas noites do Cocorobó Concerer a semente da vida Brotando florida Nos raio de sol Traburro Traburro Caratacá Macerré Xô 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 Traburro Caratacá Macerré Xô 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 Menino Vem Menino Vem Carburro Indio Vamos Como Norberga Menino Vem Menino Veem Indio Carburro Vamos Todo RRRRRRRRRRRRRR蟌 III III I I II I Legenda Adriana Zanotto 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 Do navio e da aldeia nos misturamos Índios negros e roceiros a marca herdamos Do deserto das três raças Deus chama a promissão Salve, 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 canudos Logo a Deus, ó Maria Desde o povo eleva, Cristo é o seu guia De viados e missões a fé colhemos Salve, 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 salve Salve, 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 sal Para o seu guia Entre os frisos Vermelho da tarde Eu canto a aurora Nas colunas De mar de rebanho Eu canto a aurora Um fuzil Pendurado entre arbustos Eu canto a aurora Eu canto a aurora Eu canto a aurora Uma estrela Desmaia de sangue Eu canto a aurora Este tempo É um marco de prata Eu canto a aurora E esta morte É a mar de sonora Eu canto a aurora Eu canto a aurora Entre os brisos vermelhos da tarde Eu canto a aurora Nas colunas de mato e rebanho Eu canto a aurora Um fuzil pendurado entre arbustos Eu canto a aurora Eu canto a aurora Eu canto a aurora Uma estrela desmaia De sangue Eu canto a aurora Este tempo é um marco de prata Eu canto a aurora Esta morte é amargo e sonora Eu canto a aurora Eu canto a aurora Eu canto a aurora Agua pura do olho da serra Mel de cana A mulher à espera Sanfoneiro tocando na feira Violeiro cantando na relva Abre os olhos do luar De barro e madeira São estrelas abrindo um clarão Eu canto a aurora 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 O revólver O revólver A promessa de guerra Neste mundo de sol e poeira Beira-feira O navio trafega O navio trafega Marinheiro baixando a vela E no porto a mulher à espera Sanfoneiro tocando na feira Violeiro cantando na relva Abre os olhos do luar Abre os olhos do luar Do sertão Fugarel, procissão, tocha acesa São estrelas abrindo um clarão Água pura do olho da serra Arrancando das entranhas da terra Os heróis de barro e madeira São estrelas abrindo um clarão E os heróis de barro e madeira São estrelas abrindo um clarão E os heróis de barro e madeira 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 Campo de milho e madeira E os heróis de barro 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 e madeira Vem no Itaçó, tô pra Serrinha, vou dançar com minha Sossó Campo de milho e campo de giraçó, tô viajando pra cantar o meu forró A terra é boa, tá te vendo Itaçó, tô pra Serrinha, vou dançar com minha Sossó Sossó, vem pra cá minha neguinha, Sossó, é o forró lá de Serrinha Sossó, vamos para Lagoinha, Pernambuco, Rio Bahia e o forró não vai parar Sossó, a vida agora está melhor, Sossó, o mundo agora é um arraia Sossó, o mundo inteiro tá dançando, o mundo inteiro tá se amando e o forró não vai parar Sossó, é o forró não vai parar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Cantador de meia sanfona, meia sola de viola, em sola, em sola, no ar, a poeira do forró. Em sola, em sola, no ar, a poeira do forró. Fogo pagou a vi morena, o risco da meia lua, acabe meu sofrer na poeira do forró. Sua pele de seda, roi, roi, me joga pro ar, sua pele de seda, roi, roi, me joga pro ar. Quando acabou o forró, o calo do pé começa a queimar, desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Assim doarei, nas asas da vi morena, assim doarei, nas asas da vi morena. Desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Cansador de meia sanfona, meia sola de viola, em sola, em sola, em sola, no ar, a poeira do forró. Em sola, em sola, no ar, a poeira do forró. Fogo pagou a vi morena, o risco da meia lua, acabe meu sofrer na poeira do forró. Sua pele de seda, roi, roi, me joga pro ar, sua pele de seda, roi, roi, me joga pro ar. Quando acabou o forró, o calo do pé começa a queimar, desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Assim doarei, nas asas da vi morena, assim doarei, nas asas da vi morena. Assim doarei, nas asas da vi morena, assim doarei, nas asas da vi morena. Desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Desenrola as horas, não deixe o forró terminar. Desenrola as horas, não deixe o forró. Outra agonia, outra alegria, outra certeza. Amanhã é outro dia, outra corrempeza. Outra agonia, outra alegria, outra certeza. Seja um toureiro ligeiro, despiste, pano vermelho, matei a estoura no chão. A terra tá se degolando, eu vou tentar escapulir no zigue-zague do baião. Seja um toureiro ligeiro, despiste, pano vermelho, matei a estoura no chão. A terra tá se degolando, eu vou tentar escapulir no zigue-zague do baião. Amanhã é outro dia, outra corrempeza. Outra agonia, outra alegria, outra certeza. Amanhã é outro dia, outra corrempeza. Outra agonia, outra alegria, outra certeza. Seja um toureiro ligeiro, despiste, pano vermelho, matei a estoura no chão. A terra tá se degolando, eu vou tentar escapulir no zigue-zague do baião. Seja um toureiro ligeiro, despiste, pano vermelho, matei a estoura no chão. A terra tá se degolando, eu vou tentar escapulir no zigue-zague do baião. A terra tá se degolando, eu vou tentar escapulir no zigue-zague do baião. Vem eu chegando bem cedinho, para o dia incômodo e dar. Com disposição sortida, para nada escapar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Tô sabendo que não é fácil, neste tempo de dentado. Eu, menino, por exemplo, estou sofrendo pra danar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Vem eu pensando na alegria, com baião ou com facão. Minha gente olha pro céu, com os pés no mar saber. Os pés estão sangrando, é ruim até viver. O calçado se acabando, juntamente com você. Se tem culpado nessa história, é procurar pra encontrar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Vem eu pensando na alegria, com baião ou com facão. Minha gente olha pro céu, com os pés no mar saber. Meus pés estão sangrando, é ruim até viver. O calçado se acabando, juntamente com você. Se tem culpado nessa história, é procurar pra encontrar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Vem eu pensando na alegria, pra tristeza se acabar. Canto forte no galope da manhã Soltando o rio no galope da manhã Armando o bote no galope da manhã Batando o cedo no bago da mamãe O amor nordestino me lembra a calma A vida é dura, o mar faz a cura É o amor de nanão É o amor de nanão É o amor de nanão Canto forte no galope da manhã Canto forte no galope da manhã Matando o cedo no galope da manhã Matando o cedo no bago da manhã Matando o cedo no bago da manhã O amor nordestino me lembra a calma A vida é dura, o mar faz a cura É o amor de nanão 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 A CIDADE NO BRASIL Maria rolo da serra, Zezinho desceu o rio Murilo ficou sozinho, era difícil até sonhar A areia tava queimando, quem te crava no sertão A chupa deu umas pancadas, o buzeiro furorou Os vivos deram risada para espantar os urubus Maria mais Zezinho não parava de dançar Não parava de cantar, não parava de sonhar Passava na sua cabeça esqueleto de boiada Grafeto dando espetada na vontade de viver Mas a vida verdejava nas bachadas do sertão Nas veredas, nas quebradas, só se ouve o baian A CIDADE NO BRASIL Maria mais Zezinho não parava de dançar Não parava de cantar, não parava de sonhar Passava na sua cabeça esqueleto de boiada Grafeto dando espetada na vontade de viver Mas a vida verdejava nas bachadas do sertão Nas veredas, nas quebradas, só se ouve o baian A CIDADE NO BRASIL As se Chernsic do CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL